E a Rádio Televisão Cabo Verdeana lançou a sua academia de formação denominada Academia RTC, um projeto incluído no novo plano de negócios da empresa que, segundo o presidente do Conselho de Administração, poderá representar um passo da gigante. A Academia RTC até poderá vir a receber formandos dos PALOP. Um passo da gigante visando uma Rádio Televisão Cabo Verdeana RTC bem melhor num futuro bem próximo. É assim que o presidente do Conselho de Administração, Policarpo de Carvalho, define o projeto Academia RTC lançado esta sexta-feira. Será um centro de formação na área da comunicação audiovisual e AFIS gerido pela RTC e terá parceiros como o IFP, o CERMI, a Unisantiago e outros. Assinou-se os respectivos protocolos com estas instituições e vai-se arrancar já. Prevê-se uma mudança para melhor na empresa, afirma o PCA da RTC. Nós, quando chegamos aqui, olhamos para a empresa, verificamos que as fontes tradicionais que a empresa tem hoje é insuficiente para fazer face às necessidades de investimentos tecnológicos no quadro pessoal. Aí, então, desenhamos um plano de negócio para a empresa, para que a empresa fique autossustentável. Então, a academia que lançamos hoje com muito gosto é apenas um dos componentes do plano de negócio. A academia está completamente montada. Tem o seu orçamento, tem o seu plano de pessoal, tem uma reitoria, não é? Então, tem o quadro administrativo e financeiro. Nós alocamos 3 mil contos só para o arranque desta academia. A Academia RTC, presidida pelo jornalista Anatolyo Lima, vai formar pessoal da empresa nos diferentes setores de produção, mas também gente de fora. Ou seja, a academia estará aberta para instituições outras que pretendam reforçar a capacidade comunicativa dos seus técnicos, dos diferentes setores, que também possam contar com a expertise da academia, com os técnicos e docentes formadores da academia, para também melhorar a capacidade comunicativa desses parceiros externos, como os parceiros que assinaram o protocolo hoje com a RTC. A partir da próxima semana já estaremos em condições de, junto dos parceiros, começarmos já a afinar as datas, os prazos e termos as coisas mais claras e a partir daí definir mesmo o arranque oficial formal das formações. A academia RTC poderá até receber formandos dos PALOP através de parceiros externos. O primeiro-ministro ilugiou este projeto. Esta iniciativa da criação da academia RTC é um passo importante na qualificação da comunicação social caveriana. Estão de parabéns pelo facto de terem avançado com a ambição. É busca sempre da excelência, porque é compensador a nível individual, a nível profissional e é compensador a nível coletivo. Segundo o chefe de governo, projetos como este impulsionam o desenvolvimento e a ambição de se trabalhar com padrões mais elevados.